Como fazer amizade com um passarinho Você sabe como fazer amizade com um passarinho? Além da nossa relação de afeto com cães e gatos, podemos criar esta amizade também com os passarinhos. Os pássaros também são excelentes amigos de seus donos. Eles gostam de brincar e de ficar do nosso lado, desde que sintam confiança em nós. O momento ideal para iniciar este relacionamento é logo cedo na vida da ave, quando ela ainda é filhote. Mas qualquer bichinho fica mais à vontade na nossa presença à medida em que o tempo passa, mesmo que esta convivência tenha começado já com ele adulto. Mas para ganhar a confiança de um passarinho não é tão fácil assim. Paciência, respeito, cuidado, carinho são palavras-chave para que este vínculo se concretize. Não podemos forçar esta aproximação. É preciso deixar que o passarinho decida quando quer se aproximar da gente. As aves gostam que falemos com elas, com voz calma e moderada. Também precisamos ter cuidado com os movimentos bruscos perto delas. Se estamos sentados em um banco de praça, no jardim ou dentro de casa. Alimentar os bichinhos adequadamente e não deixá-los com sede. Compartilhar nossa comida com eles, quando isso for possível e não for prejudicial à saúde deles. Os bichinhos precisam ser livres para ir e vir, voando, pousando nas árvores ou dando pulinhos no chão. Esqueçamos as gaiolas, a menos que o pássaro tenha alguma restrição física que o impedirá de sobreviver sozinho por muito tempo na natureza. Deixá-los soltos pela casa, reconhecendo o ambiente, sentindo-se à vontade é importante. E também precisamos respeitar o momento de descanso deles. Conhecendo seus hábitos, não fazendo barulho e não acendendo as lâmpadas à noite, quando eles dormem. Precisamos ficar atentos para as reações do passarinho quando ele convive com a gente. Com as suas mudanças de comportamento, quando eles ficam moados, quando param de cantar e ficam pelos cantos. Nessa hora, precisamos de um veterinário especializado em aves. Eis, portanto, algumas dicas que aprendi com o tempo. Dicas que qualquer pessoa que ama os passarinhos pode usar para se tornar amiga deles, criando um vínculo de cuidado, de afeto, de amor, de respeito e de confiança com os bichinhos em casa ou na natureza. Mas tome cuidado para não estressá-los, respeitando o tempo deles. Alguns minutos por dia são suficientes para, com o tempo, criar e estreitar este vínculo, melhorando a qualidade de vida deles e a nossa, sem dúvida. Um vínculo de cuidado e de amor eterno com a vida dos passarinhos. Quem não gostaria de vê-los pousando naturalmente no seu ombro, na sua cabeça, brincando de bicar a sua orelha ou o seu pescoço e comendo literalmente na sua mão? Finalizo com o poeminha do saudoso poeta gaúcho Mário Quintana, que escreveu Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Um abraço.